Chegou a sexta-feira, gente linda, gente querida, amiga aqui do Falando Nisso. Bora aí começar essa tarde juntinho com a gente. Dr. Marcos Massal, veterinário do Polipet, já está aqui com a nossa querida Sophie, que é a mascote do Falando Nisso. Luquinha aqui com um presentaço, que daqui a pouquinho a gente vai falar que o Dr. Marcos trouxe pra você. Mas antes, bora lá refletir um pouquinho sobre a nossa vida, né? É tão simples se a gente pensasse dessa forma, porque aquilo que você não quer pra você, não faça pros outros. Porque é fácil criticar sem achar que você não vai ter consequências. A vida não funciona assim. A vida é sábia, ela é comandada por Deus. Se neste momento você está tramando algo pra alguém, pensando mal, querendo fazer o mal, pense bem antes de agir. Porque um dia o tempo se esgota. E aí você vai arcar com as suas escolhas. E aí pode ser tarde demais. Muitas vezes você está sofrendo pelas suas próprias escolhas e consequências delas. Presta atenção nisso. Esse é o nosso toque de sexta-feira, dia de papo de sexta. Bora trabalhar. Mal menos por aí, né, Luquinha? Com certeza, Solange. Eu concordo plenamente. Bora fazer o bem, gente. Pra receber o bem, isso que importa, né? Estou aqui postando a nossa fotinho no facebook.com barra falando nisso band. Até vou passar os contatos pra você participar do programa. Você pode ligar ao vivo 3922 1387. Ou como eu acabei de falar, facebook.com barra falando nisso band. E que tal ganhar um lindo e confortável calçado da Usaflex? Olha só que presentaço pros seus pés. Basta você curtir e compartilhar essa fotinha que você tá vendo. Tá no nosso face. E dizer por que você merece ganhar. E pronto, gente. No dia 31, a gente vai saber quem faturou o calçado da Usaflex. Incrível, né? E tem esse delicioso kit tão disputado da Cooper. Que a gente ama tanto. E fala com orgulho e com água na boca. Porque é tão gostoso. Tudo que tá aqui, gente, é de confiança. E toda a sua família pode comer. E comer muito bem. E com muita saúde também. No final do programa, a gente vai saber quem faturou, então, esse kit, essa cesta de hoje. A gente vai participar, mas eu quero mostrar também pra vocês essa cesta tão legal. Do Polipet. Que você pode, então, também participar. A gente vai fazer o seguinte, Solange. A pessoa vai fazer a ligação ou vai ser pra semana que vem? Semana que vem já tá dando briga. Ai, meu Deus do céu. Toda semana que vem. Você pode participar, então, e ganhar esse... Olha, tem tanta coisa legal pro seu bichinho de estimação. Com certeza, senão vai ficar fora dessa. Por falar em bichinho de estimação, a gente tá com a nossa mascote, né? Ela é tão linda, né, Sophie? Ela veio pro dia da eleição e ela já sabe em quem ela vai votar. Doutor Marcos Massal, obrigada pela sua participação aqui com a nossa querida mascote, a Sophie. Doutor Marcos, todo mês tá ao vivo aqui. Toda sexta-feira no quadro, meu amigo bicho. Mais uma vez por mês, ao vivo, pra tirar as nossas dúvidas aí sobre a saúde, o comportamento dos nossos bichinhos de estimação. Tá muito calor. A tendência é piorar esse calor, doutor Marcos. E aí, como é que a gente faz pra cuidar, por exemplo, da saúde de um cãozinho mais idoso? Os bichinhos estão sofrendo bastante com o calor. A umidade do ar tá muito baixa, né? Então, eles sofrem também, igual a gente, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Todos os cachorrinhos, os gatos, eles sofrem bastante. Mas o cachorro mais velho, ele sofre mais mesmo, né? Então, tomar cuidado, né? A gente tem até usado vaporizador, umidificador de ar, né? Pra melhorar a qualidade do ar do ambiente, né? Isso ajuda bastante, né? Então, sempre tá com o ar mais umidificado, né, Luquinha? Pois é, a Jéssica tá comentando aqui que no calor, o cãozinho dela tá comendo bem menos. Ela quer saber se isso é normal. Até porque, uns dois, três meses atrás, Sol, eles trocaram a ração porque ele já não tava comendo a ração. Então, eles trocaram achando que já tava meio que enjoado da ração, né? Mas, olha, ele não come nada. Tem dias que ele fica e só come à noite, ou seja, não come nada durante o dia inteiro. Ela quer saber se é normal, se no calor diminui o apetite do cão. É normal, é normal mesmo. Quase todos os cães, eles fazem isso, né? Em época de calor, normalmente eles comem no horário que ela falou, né? De manhã, que é mais frio, e à noitinha, quando é mais ameno a temperatura, né? Sempre acontece isso, né? Tanto é que no frio a gente até aumenta a quantidade de ração, mas no calor sempre diminui. Mas tem que ver se não tem junto associado a algum sintoma, porque às vezes ele deixa de comer e coincide com o calor. Mas às vezes ele tem algum problema de saúde, tem que dar uma olhadinha. Pois é, a gente tá vendo aí a Sophie quase querendo dormir, né? Falar em dormir, a gente fez na segunda-feira, doutor Marcos, um programa sobre o horário de verão, que o Lucas adora e eu detesto, mas é sobre o horário de verão, as consequências na saúde do ser humano, né? O relógio biológico. E eu lembro que o doutor Rodrigo, que foi o médico que veio, e ele falou assim, que os diabéticos têm que tomar o remédio no horário que eles estão acostumados, e não deixar aquele intervalo, porque pode atrapalhar essa uma hora. O animal é a mesma coisa? Mesma coisa. Eles mantêm o horário deles de acordo com o sol, com a luminosidade, né? E o cachorro diabético também tem que tomar esse cuidado, né? Não mudar, de repente, fazer uma hora ou duas horas antes, né? Mudar tanto tempo, né? Se for necessário, vai mudando aos pouquinhos, de forma que não atrapalha a medicação, né? E o bichinho, ele segue sempre o sol, né? Igual as galinhas, né? As galinhas baixaram o sol, já vai dormir. Então, os cachorros, os gatos, eles seguem mais ou menos isso também, né? Não tá vendo só. Bom, temos uma pessoa na linha aí, né, Lucas Sanseverini? Bora atender? Alô, boa tarde. Alô? Oi, de onde você fala? Ah, boa tarde. Tá tão baixinho, eu não tô conseguindo, quase eu vi vocês. Vou falar bem alto, então. Isso. É o seguinte, eu tenho um púdulo... Sim. ...que está com mais ou menos 14 anos, ele tem um problema renal muito sério, eu levei esse cachorro pra tosa, infelizmente, ele tá cheio de verrugas, e tinha uma verruga perto da boca. E na tosa, eles passaram a máquina em cima da verruga. Doutor, eu já não sei mais o que fazer, a ferida está exposta, eu já falei com a veterinária, eu já levei vários veterinários, eles disseram pra mim que não tem jeito. Doutor, por favor, eu amo meu cachorro, eu não quero sacrificá-lo, ele tá velhinho, eu tenho chorado muito. Vamos ver o que a gente pode orientar. O que a gente pode fazer. Púdulo, né, eles têm muito problema de verruga com a idade. E o cachorro diabético, como no caso dele, tem, às vezes, problema de coagulação, né, e essas verrugas, quando ferem, às vezes não cicatriza direito, fica sangrando, né. Só que, normalmente, essas verrugas, elas são pequenas, têm uma base pequena, e, às vezes, dá pra fazer anestesia com anestesia local, né. Então, aquelas que estão sangrando, que estão incomodando... Você cauteriza, é isso? Não, faz um bloqueio anestésico local só, tira verruga, às vezes cauteriza, às vezes dá ponto, sem ter que passar por anestesia geral, né, que é o que causa muito medo nas pessoas. No caso dela, ela disse que a ferida tá aumentando. É, tem que ver, né, às vezes é um... não é uma verruga simples, né, às vezes tem tumorzinhos também, então tem que tirar pra parar de sangrar, né, pra cicatrizar e fazer biópsia, né. Se for um tumor, uma coisa assim maligna, a gente tem que saber o que fazer, né, se tem uma quimioterapia, algum tratamento pra fazer. Ok, minha linda, se por acaso você quiser tirar mais dúvidas com o Dr. Marcos, levar o seu cachorrinho, a gente tem aqui no nosso Facebook, você deixa o seu telefone com a nossa produção pra gente passar aí o endereço do Polipete, onde fica o Dr. Marcos, tá bom? Pra você poder dar uma olhadinha nesse cachorro, porque eu lembro que a gente tava na festa de Quiririm, lembra, Luquinha? Uma senhora veio e falou, olha, o veterinário de vocês curou e salvou a vida do meu cachorro, né? Nós contamos essa história. E me viu pessoalmente, foi aqui no programa que ela ligou e já teve uma solução, né. Então fique tranquila e a gente vai torcer aí pra ele melhorar, né. A gente sabe quanto é difícil quando a gente ama um bichinho, as pessoas falarem e descartarem tão facilmente, né. Não pode fazer isso mesmo, você tá certa. Agora a gente faz uma pausa rapidinho aqui pra conferir as notícias da redação. Tá chegando a hora, Pedro Mariano, é domingo e a pesquisa Ibope aponta a candidata do PT à reeleição Dilma Rousseff com 54% das intenções de votos na disputa do segundo turno pela presidência. Essa pesquisa saiu ontem, vamos dar uma olhadinha. No levantamento de 9 de outubro, Dilma Rousseff aparecia com 44% das intenções de voto. Depois caiu para 43% e agora subiu para 49%. Aécio Neves tinha 46%, oscilou para 45% e caiu para 41%. Brancos e nulos eram 6%, passaram para 7% e assim permaneceram na última pesquisa. Os indecisos somavam 4%, subiram para 5% e agora são 3%. Veja agora o resultado do Ibope considerando somente os votos válidos. Dilma tinha 49 pontos, permaneceu estável na pesquisa seguinte e agora tem 54%. Aécio estava com 51% na primeira pesquisa, continuou com o mesmo índice e agora caiu para 46%. Ainda segundo o Ibope, a rejeição a Aécio é de 42% e a Dilma 36%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 3.010 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro em 203 cidades. Pois é, essa pesquisa foi divulgada ontem, já a pesquisa Isto é Censos de hoje mostra que o candidato do PSDB chega à reta final da campanha com 54,6% das intenções de voto, enquanto a petista soma 45,4%. E atenção, quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno e depois justifica a ausência na primeira votação. Aliás, até o dia 4 de dezembro você tem para justificar, depois disso é multa. E saiu uma notícia aí de um americano, Luquinha, que é um matemático etc e tal, fazendo previsões, que está toda a rede aí, todas as redes sociais, dizendo que o Aécio chega aí à vitória nessas eleições. Mas vamos ver, porque domingo é que vai sair o resultado. Bom, falando em eleição, olha que coisa fácil. No Peru, as eleições para prefeito de uma cidade turística na região de Cusco foram decididas no cara ou coroa. Isso mesmo, os dois candidatos receberam 236 votos. E como a legislação peruana permite sorteios em caso de empate, a Justiça Eleitoral decidiu que a disputa seria resolvida na moeda. Os dois candidatos à prefeitura da cidade andina, localizada na região turística de Cusco, receberam 236 votos na eleição do último dia 5. Como a legislação peruana permite sorteios em caso de empate, a Justiça Eleitoral decidiu que a disputa seria resolvida no cara ou coroa, sorte de Wilbert Medina, que escolheu coroa e ficou com o cargo de prefeito. Uma maneira rápida e barata de decidir a eleição, viu, Luquinha? Agora, se fosse aqui no Brasil, eu ia pedir para eles mostraram os dois, né? É, viu? Não ia confiar muito, não, Sônia. Boa, Luquinha. As estradas estão tranquilas para o final de semana começar muito bem. Bora ver o tempo. Está muito quente. O final de semana vai ser muito calor. Mas em Jacaria, em São José dos Campos e também em Itabaté, a máxima chega a 31 graus hoje. A possibilidade de chuva com trovão, tanto à tarde quanto à noite. Amanhã, em Caraguatatuba, a máxima chega a 26, a temperatura vai cair um pouquinho devido a essa chuva. Em Pindamonhangaba, todo o Vale Histórico, a máxima é de 30 graus no domingo e você pode ter chuva, sim, tanto à tarde quanto à noite. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai ver um urso, gente, que invadiu uma farmácia. É isso mesmo. Não sai daí. É isso mesmo, gente, que invadiu uma farmácia.